Pois bem, pessoal, já deixei pronto aqui, então, a última parte da nossa animação, né? Porque não pode virar um show pirotécnico. Então, deixei aqui um texto, né? Deixei ela numa layer e vou seguir a sequência que a gente tá fazendo pra todo mundo. Não animei aqui na cena principal, vou converter esse objeto num símbolo movie clip. Então, vou botar ali preço e vou entrar dentro dele pra criar a animação, ok? Dentro, a partir do CS4, a gente tem animações já presentes no software que são muito importantes. Então, eu posso chamar o painel Motion Presets. Se ele não está aqui por padrão, eu posso ir lá em Window, Motion Presets e lá eu tenho animações default do programa, né? Eu, particularmente, gosto bastante dessas que criam um efeito blur. Então, mas vocês têm outras ali que vocês podem estar escolhendo, né? Vou deixar, vou escolher ali uma com blur, deixo o texto selecionado e clico no botão Apply. E ali ele já aplica pra mim a animação. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aqui aumentando esse tempo. Então, eu quero que ela dure um tempo bem maior. Em vez de ter um desfoque blur ali de 200 no eixo X, no início, eu vou deixar 0 e esses 200 vão desfocar lá no final. Então, vou desmarcar aqui que eu não quero proporcional, 200 no eixo X, ok? Como as animações, elas já são pré-definidas, inclusive do movimento, eu posso clicar nessa parte verde, ó, e posicionar o movimento aonde eu quero. Ó, ele tá ali, mas eu posso estar posicionando ele aonde eu quero. Deixa eu selecionar a parte verde de novo e posicionar o movimento aonde eu quero. Porque eu quero que o texto termine em determinado local, né? Deixa eu selecionar o blur novamente. No início ele desfoca 200 e no final ele não está desfocado. Na realidade, eu preciso ler o texto, ok? Então, Ctrl Enter. Tá ali o meu texto. Como ficou, parece um slow motion, vamos diminuir esse tempo. Ctrl Enter. Ok. Vamos diminuir um pouco mais aqui, né? Originalmente ele é 15, né? Ok. O que o texto tem que fazer? Ele tem que permanecer um pouco, né? Ele terminou ali, naquele ponto. Que na realidade eu quero que ele termine aqui. Então, eu posso deslocar o texto para ficar no mesmo alinhamento. Desloquei ele e quero que ele permaneça um tempo. Então, eu peço o meu F5. Ctrl Enter. Ele vem desfocado. Permanece um pouco. O que eu vou pedir aqui também? Vou criar uma nova layer. Vou chamar de ações. Vou criar um keyframe no último quadro. E vou pedir ali um stop. Ou seja, ela vai parar quando terminar de executar. Ctrl Enter. Tá ali. As minhas animações. Ok? Então, pessoal, animação, claro, é uma questão de gosto, né? Vocês podem estar criando outras. O que eu sugiro? Já devo ter falado em outras videoaulas. Painel Motion Presets. É um rico painel já com animações pré-setadas. Para nos ajudar aí no dia a dia. Ok? Boa criatividade. Boa criatividade. Boa criatividade. Boa criatividade. O que é isso?